No episódio de hoje eu vou falar sobre alguns Rallys que aconteceram esse final de semana, como o Rally X na Alemanha e o Rio Climb Brasil em São Paulo, que não é exatamente o Rally, mas acho que vale a pena comentar. Vou falar também do Rally NRS Virtual, que acabou de começar e vai terminar no final de semana que vem. Então, passar daí pela agenda, comentar que eu vou correr ao vivo pela Twitch no NRS Virtual. Então, daí se alguém tiver interesse de ver como é que é, daí fica o convite. Comentar sobre o Rally Italia, que é parte do BR de Rally e é do Campeonato Brasileiro. Comentar sobre o ERC, que está vindo aí, e o WRX, que é o Rally Cross. E papear sobre algumas notícias, como o convite do Formol pela Hyundai. Fazer um comentário também sobre o Solberg. Será que ele está preparado para o Rally 1, para a categoria 1? Comentar também sobre, será que a Hyundai está precisando melhorar os carros? Tudo isso depois da vinheta. Então, vamos lá. Esse final de semana tivemos o Rally X na Alemanha. Na verdade, os dois Rallys que eu vou comentar, eu vou comentar bem rapidinho, porque me falta muita informação, então eu não quero falar sem saber o que falar. Então, pelo menos comentar o que aconteceu. O Rally X eu gosto de assistir, mas foge muito do meu contexto, e eu gosto mais de acompanhar e trazer aqui no canal sobre os Rallys, como o WRC, Rallys Nacionais e tal. E faltou um pouco de informação. A cobertura no YouTube foi completa, 100% do tempo, então é muito legal de assistir, recomendo. Vou deixar o link até. Se por um acaso quiser deixar passando aí, né? Eu deixei passando enquanto fazia algumas coisas, mas eu não conheço nenhum piloto, eu não tenho contexto do que está acontecendo, porque geralmente está passando algum outro Rally que é mais importante para os que eu falo aqui no canal, então eu não vou ter muito o que falar, mas eu vou recomendar como sempre. Então eu já vou para o Hill Climb, que é uma subida de montanha, não é exatamente Rally, mas... Eu falo mesmo assim, porque eu acho que tem similaridades, eu acho que o Hill Climb, a subida de montanha, é mais parecido com o Rally do que o próprio Rally Cross, né? Porque é minha opinião, né? Eu posso estar tendo uma opinião impopular, mas eu penso assim, pelo menos. Mas o Hill Climb tinha pouquíssima informação, eles nem têm site mais, eu tentei entrar no site, ele não abre. Instagram deles só achei a lista do resultado e algumas fotos e tal, mas tudo sem contexto. Então a única coisa que eu tenho aqui é para mostrar o resultado mesmo. Mas o primeiro lugar ficou com o Eduardo Ferreira, o tempo recorde, se não me engano, era 1,33. Nossa, então três pessoas fizeram abaixo do tempo recorde, é isso? Porque eu me lembro o tempo recorde era 1,33, né? Eu até falei no último episódio, tenho quase certeza. Tem três tempos aqui abaixo, esse do Eduardo Ferreira foi 1,10. Então quer dizer que foi muito bem, né? Aí em segundo, Maurício Chará e Ricardo em terceiro. Aí o quarto lugar fez o tempo do recorde. Aproximadamente 1,83. Então é essa informação que eu tenho, infelizmente. Eles têm pouca divulgação, vamos dizer. Se tem, eu não achei. Me deixem aí nos comentários, porque eu procurei. Aí falar rapidinho também do meu ralique virtual que eu estou organizando. Acabou de começar esse final de semana, ninguém correu ainda. Eu mesmo quero deixar para correr na quinta-feira, então fico com o convite, se você quer ver como é que é. Eu vou correr ao vivo na Twitch, vou deixar o link. Eu sempre deixo o link das redes sociais, né? O Twitch é uma delas. Então se quiser ver correndo, ver como é que é, então quinta-feira, 8h30, eu vou correr todos os sete estágios. E quem for correr, não se esquece de gravar algum textinho para mandar aqui, para eu ter o que mostrar, né? Senão eu só vou mostrar eu correndo. E mostrar aqui a lista de inscritos. Inclusive, um dos inscritos ainda não está no clube, no jogo. Então, por isso que eu não confirmei ainda. São cinco inscritos, mas eu só confirmo quando eu vejo lá no jogo, né? Mas, então, eu, o Jonathan, o Alex e o Enzo. Então, se vocês quiserem mandar alguma coisa para eu pôr aqui, né? De vocês correndo e tal, manda aí. Aproveita, se você quiser também divulgar alguma coisa sua. Se tiver até uma marca para divulgar e tal, manda aí. E-mail. Bora correr, espero ganhar. Mas o Jonathan está indo bem. O Enzo, eu vi que corre bem também. E ele falou que arrumou o volante dele. Então, eu estou esperando ele correr bem. E me mandar alguns trechos. Então, agenda, vamos lá. O episódio de hoje vai ser mais rapidinho. Eu estou gravando no dia 11, domingo. Está acontecendo, então, o Rally Virtual. O Rally X já acabou. Vai ter a live que eu comentei, né? 8h30 na quinta-feira. Deu correndo. Nesse NRS. E o BR de Rally, né? Rally Nova Itália. Tem a programação aqui na agenda. É só clicar lá. Ele começa efetivamente largado do primeiro carro no Shakedown. Às 4h da sexta. Dia 16. Então, você pode chegar lá para ver os carros, né? Antes, enquanto eles fazem reconhecimentos e tal, né? Aí, vai ter o ERC. Vai ter o WRX, que é Rally Cross. Esse vai ser pelo Rally TV, que é pago. ERC também é pago pelo Rally TV. Aí, só na outra semana, vai ter os Sertões, que eu vou participar. E eu vou comentar um pouquinho mais no próximo episódio. Estou meio que realizando um sonho muito antes do que eu esperava, indo para os Sertões. Então, sobre o Rally Nova Itália, o que a gente pode esperar? Que é o que eu mais quero comentar nesse episódio. Ele faz parte do Brasileiro. E a informação que eu tenho é de 2023. Então, dá para eu, pelo menos, usar como referência. Então, em 2023, eu posso talvez até deixar essa notícia aqui, né? Se quiser um pouquinho mais de detalhe. Em 2023, ele aconteceu em Severiano Delmeida. A categoria Rally 5, quem ganhou foi o Luciano Américo e o Michael Souza. E eles garantiram o vice-campeonato, dessa forma, né? José Barros e o Gabriel Moraes. A última vez eu falei Morales. Confundi um pouquinho. Que tem, né? O copiloto Gabriel Morales, né? Esse é o Gabriel Moraes. É diferente. Então, José Barros e o Gabriel Moraes terminaram em segundo e conquistaram o título. Mesmo tendo penalizações. E na categoria Rally 2, o Milton e o Vinícius, eles venceram após alguns rivais quebrarem. Teve bastante chuva e isso dificultou ano passado. Tornou a prova bastante imprevisível. Isso acaba deixando até legal para quem assiste, né? Não presencialmente, porque chuva atrapalha para assistir presencial, né? E a última etapa daí foi em Marcelino Ramos. Que aconteceu daí em dezembro, né? E vamos ver. Esse ano eu espero ter um pouco de material para divulgar mais sobre esse Rally que vai acontecer ainda. Espero que me mandem alguma coisa. Quem sabe? Então, aproveita para se inscrever no canal aí. Curta o vídeo. Então, falando sobre o ERC, que é Barun Kzash Rally Slim. Difícil. Ele é uma prova de asfalto bem técnica. Vai ter trecho bem rápido e bastante mudança de elevação. O que torna, assim, desafiador, né? Porque, às vezes, você vai estar numa descida que torna mais riscada. Às vezes, numa subida que você tem que acelerar mais. Tem muito buraco e degradação. O clima é bem variável. Ele é meio imprevisível. Assim, pode chover bastante. Pode chover pouco. Pode nem chover. É bem difícil fazer um setup quando tem situação assim, né? E só lembrando, né? O ERC é o campeonato europeu de rally, né? Então, é por isso que eu falo menos, né? Não é tanto para a nossa realidade. Mas tem alguns nomes conhecidos. Então, é por isso que eu falo um pouquinho. E vai ter etapa noturna, o que é muito legal. Essa etapa, pelo menos, eu quero assistir. Porque é bem difícil a etapa noturna, né? E já teve mais de 50 edições. O que é, assim, acho que é a mais tradicional do ERC. Então, aqui, ó. Dois inscritos. O Simone Tempestini é o Simone. Que ele é italiano, né? Correndo com o Skoda, rally 2. O Mads Osterberg com o Citroën, rally 2. Quem mais quer conhecidão? John Armstrong. Ele corre com o Ford Fiesta, rally 2, também. Eu acho que é isso. Nossa Senhora, quanto inscrito. 112? Pô, louco. Porra! Pô, louco, bicho. Tudo isso? Bastante, hein? E daí, então, agora falar sobre o WRX. Que eu prometi que esse episódio ia ser curto. Então, vamos lá. O WRX, ele é o rally cross. Que eu já comentei muitas vezes no canal. Onde correm vários carros ao mesmo tempo. Numa pista fechada, que mistura asfalto e terra. Então, é bem divertido de assistir. Muito legal. Vai passar no rally TV. Então, é um ano por assinatura. Então, você pode assinar um mês ou um ano. É 120 euros, pelo que eu vi. Acho que aumentou um pouquinho. É meio caro, é meio salgado. Mas, se você quer acompanhar o WRX, né? Que é o mundial. Vale a pena. Eu peguei um ano. Eu achei que tá valendo a pena até agora. É caro, mas... Acaba diluindo. Tem bastante variação climática. Pode ter chuva. Então, acaba ficando bem desafiador, né? Porque você faz um setup pra seco. E daí, começa a chover. E daí, todo mundo começa a se embolar. E é uma loucura. É legal pra quem tá assistindo, pelo menos, né? E vai ter veículos híbridos, dessa vez. Vamos ver como é que vai ser, né? É híbrido de ter motor elétrico e a combustão também, né? Talvez assista um pouco, mas eu não vou falar muito também. Eu não acompanho muitos Rally Cross, apesar de eu gostar muito de assistir. E agora, inscrição de Rally. Por enquanto, eu só vi de uma que deveria estar aberta, mas não tá. Que é o Rally de Regularidade. O clube acabou decidindo adiar o Rally de Regularidade do Paraná. Por ter poucos inscritos, poucos adeptos. Mas, eles não reabriram a inscrição. Então, eles adiaram pro dia 31. Então, você entra no site. Eu entrei no site pra ver, né? Porque eu ia falar a respeito, né? Pra convidar todo mundo pra se inscrever. Mas, só tá inscrito que tá adiado e não tem como se inscrever. Foi falado que foi adiado pra ter mais inscritos, mas a inscrição tá fechada. Então, como é que você vai se inscrever pra ter mais inscritos? Inclusive, um dos inscritos vai dropar, que sou eu, né? Porque eu vou pros sertões. Então, talvez até diminua a quantidade de inscritos. Acho que a gente acaba tendo que ver, assim, Se você tá querendo mais inscritos e não tá tendo E você tenta a mesma fórmula de novo e não tem inscrito Talvez tem que pensar alguma fórmula nova, né? E, principalmente, deixar a inscrição aberta, né? Isso é importante. E eu acho que consistência também atrai pessoas Porque se você vê que o rali é cancelado, adiado e tal Acaba perdendo um pouco da consistência, né? Mas eu espero que dê certo, porque eu quero participar do rali de regularidade Então, se a gente, às vezes, chama atenção é porque a gente gosta Porque a gente se importa Então... É... Daí notícias, né? Então, o Formô foi convidado pra conversar pela Hyundai O que talvez não seja até tanta surpresa Porque o Formô é esse cara aqui, né? Ele tá correndo pela Ford, M Sport Ele tá indo até que bem assim, né? Esse ano ele conseguiu um pódio, inclusive, na Rally Finlândia Terceiro lugar Talvez até porque os outros quebraram, né? Porque senão ele não ficaria em terceiro E a Riunda aí tá de olho nele, né? Mas, sinceramente, eu no lugar do Formô não iria Porque, primeiro, eu acho que... Queima... Toda vez que você muda de time, né? Eu acho que você diminui um pouquinho a tua imagem, né? Pelo menos pro público, né? Os contratos que tem por trás dos bastidores e tal A gente não tem acesso e tal A gente... Tanto faz também Às vezes é só burocrática e foda-se, né? Mas pro público, às vezes, acaba soando meio mal, né? Você perde um pouquinho a popularidade Eu não iria no lugar do Formô Porque a Fórmula tá indo certo E ele... Ele pode ser o maioral dentro da Ford Então, por que que você vai ser um terceiro lugar na Riunda? Se você pode ser o primeiro da Ford? Entendeu? Eu acho que não faz sentido Claro que eu não vi o contrato Eu não sei... As questões envolvidas Nem o dinheiro, né? Mas eu acho que ele já deve ter um bom salário na Ford Eu não trocaria pra Riunda, né? Falando de uma forma burra de quem tá de fora Então, o que que você acha, né? Isso é uma coisa que você pode deixar no comentário, né? Você acha que é uma boa ele ir pra Riunda? Eu não vejo vantagem dele ser um terceiro na Riunda E mesmo que o contrato seja melhor Eu preferiria ser o melhor da Ford E eu ia falar de um jogo chamado Old School Rally Que tá na Steam Eu até comprei o jogo porque eu ia fazer um review E trazer aqui nesse episódio Até me quebrou as pernas Porque eu ia por um ou dois minutos Deu falando sobre esse jogo aqui Só que ele não funcionou Ele ficou com o menu rodando E não importava o que eu apertava O menu só ficava rodando E nada funcionou E... Ah, mas é pra jogar com controle Tá escrito no jogo É, eu li isso Só que eu abri pra ver E tinha lá assim Ah, aperte Enter Para tal coisa Ask para tal coisa Então ele está prevendo teclado Pelo menos E eu apertava e nada acontecia Então eu pedi um reembolso Eu não vou ter o que falar Pelo menos E R$32,99 Tipo, é barato o jogo assim Mas não funcionou Então eu não quis ver Aí vai ter um novo jogo Chamado Drive Rally Na Steam também Eu já falei sobre ele rapidinho Nos episódios passados Mas eu só vou comentar Que ele vai estrear esse ano Então tem que ficar de olho É um joguinho que parece bem Bem divertido Ele tem gráficos bem Tipo, cartunescos Assim, 3D Parece bem legal E deve rodar em qualquer máquina Então acho que é uma boa Pra quem não tem uma máquina tão boa Pelo menos é divertido É, tá tendo Teve uma conversa Do Latula Que é o líder da Toyota Com o Dirtfish Ele comentou assim Sei lá, em que tom Sobre o Solberg Que ele está preparado Para o WRC 1 Categoria 1, né Então Vamos ver o que desenrola Não sei se foi só um comentário Ou se existe algum plano Por trás dos bastidores E a pergunta, né Da semana Se a Hyundai deve melhorar O carro Se eles estão precisando melhorar Porque Nos últimos ali Principalmente no último Na Finlândia Assim Todos os pilotos Estavam reclamando Que não estavam Com gripe Gripe não de doença Tá? Gripe de Aderência Só que assim Estava chovendo E eu não sei O quanto disso É desculpa O quanto disso É joguete da equipe Porque Pô, tá Assim Todos os pilotos Estão reclamando Então existe uma chance De realmente O carro estar deixando A desejar Mas pô Um carro que você gastou Um milhão de euros Para fazer Você não tem uma Equipe Que consiga regular E o próprio piloto Não consegue ajudar A dizer o que precisa O que está faltando Então Me soa Errado Esse papo De que Está precisando melhorar Sabe? É Pô, o que está acontecendo Os carros de hoje Que Que são até Mais potentes Assim Melhores do que Os dos anos 80 e 90 Muito melhores Inclusive É Com muito mais aerodinâmica Os carros são incríveis No asfalto É Na terra Eles voam E Está ruim Eu não sei o quanto Disse a desculpa Sabe? Para mim Soa como desculpa Então Essa eu quero que seja A pergunta da semana Assim O que vocês acham? Isso é desculpa? Está faltando dinheiro? Dinheiro não está faltando Porque Esses carros são uma fortuna Faltou Você gastou um milhão de dólares Euros Num carro E não teve uma Uma regulagem Assim Faltou regulagem? Faltou tempo? O que que faltou? E todos os ralis anteriores Então diz aí O que você acha Ninguém tem uma resposta Boa para isso Eu acho que é uma Uma desculpa aí Talvez da equipe Talvez dos pilotos De alguém Tenha alguma coisa errada Eu não acho que o carro É ruim Mas então Esse é o episódio Tomara que tenha ficado Mais curto Vamos ver na edição Aqui eu vou deixar Sobre o último Rally virtual Que teve Que foi na Polônia E daí o próximo É na Finlândia E aqui vai ficar Sobre o Rally Finlândia Membro do WRC Que é de onde surgiu A inspiração Dessa etapa atual Então veja aí E não se esqueça Em caso de dúvida Pisa fundo E sorrir